70% dos dados do estudo vem de instituições públicas. Os números de março a novembro do ano passado revelam um perfil. Pacientes com, em média, 64 anos, a maioria homens e hipertensos. Um terço deles, diabéticos. Ao todo, foram analisados os casos de mais de 3 mil pessoas diagnosticadas com a doença e 340 com suspeita de terem contraído o vírus. Segundo o médico Tiago Lisboa, que participa da pesquisa, as chamadas comorbidades, que são as doenças que o paciente tinha antes da covid-19, são as mesmas nos casos registrados a partir de dezembro. Mas já é possível observar algumas diferenças. Aparentemente, os pacientes estão mais graves, os pacientes estão ficando mais tempo internados e estão tendo uma mortalidade um pouco mais elevada. E essa mortalidade está se ampliando dentro das faixas etárias para pacientes entre 40 e 60 anos. Naqueles pacientes com mais de 60 anos, os dados estão muito parecidos. O estudo mostra ainda que mais da metade dos pacientes passou por outra unidade de saúde antes de chegar à UTI. No geral, a duração média da internação hospitalar foi de 22 dias. A permanência média na UTI foi de 11,6 dias. Mais da metade dos pacientes avaliados no estudo precisou de ventilação mecânica por, em média, 11 dias. Do total, 46% morreram no hospital, 36% nas UTIs. O levantamento, segundo o pesquisador, pode ajudar a orientar o atendimento. Isso permite aos hospitais trabalharem no sentido de se preparar para lidar com pacientes de maior complexidade. Ele traz a informação de que esses pacientes ficam mais tempo internados, tanto na UTI quanto no hospital. E, com isso, todo o dimensionamento de oferta de leitos, ele precisa ser reconsiderado, porque o perfil de pacientes é diferente do perfil pré-pandemia. São informações que derivam dos nossos dados e que podem ajudar no planejamento e no dimensionamento do cuidado desses pacientes durante a pandemia. O estudo é realizado pelo projeto Impacto MR, que é executado por cinco hospitais, públicos, privados e beneficentes, integrantes do PROADSUS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, o projeto já avaliava o impacto das infecções em pacientes adultos internados em UTIs. Com a pandemia, foram incluídos na pesquisa os pacientes suspeitos e diagnosticados com covid-19. Reportagem Vanessa Casalino.